100 e 298 TV Bahia, faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente, apresentando as 6 e 15, Telecurso 2000, 7 horas, Jornal da Manhã, 7 e 30, Bom Dia Brasil, 8 e 30, TV Colosso, 12 e 5, Bahia Aguana, 12 e 35, Globo Esparte, 12 e 50, BATV Primeira Edição, 13 e 15, Jornal Hoje, 13 e 40, Video Show, 14 e 10, Olha a Pena Ver de Novo, Despedida de Solteiro, 15 e 30, Sessão da Tarte com Filme, Os Saltos e Bancos Trapalhões, 17 e 35, Maliação, 18 horas, Quem É Você, 18 e 50, BATV Segunda Edição, 19 e 10, Vida Bata, 20 horas, Jornal Nacional, 20 e 40, O Rei do Gado, 21 e 40, Você Decide, 23 e 40, Interscine, 1 e 30, Jornal da Globo, 2 horas, Canteões de Mileteria, um filme, Olhos Assassíveis, Boa noite. Tchau, tchau.